Não é uma tragédia, essas coisas acontecem, um jovem adoece no verão, um senhor é atropelado por um táxi, a biópsia aponta que o tumor é maligno, essas coisas acontecem todos os dias e todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai, o médico comunica um exame preocupante, uma moto atravessa um sinal fechado, todos os dias isso acontece e todos os dias nossos planos são os mesmos, trabalho o almoço, trabalho o jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente, dizemos que tragédia, morreu tão cedo, não acho que seja uma tragédia, acho que a vida é um amontoado de caos e coincidência, acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais, uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui, uma tragédia é não valorizar a vida em família, uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular, um passeio em família pelas preocupações do trabalho, uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje, uma tragédia é passar a vida em branco, uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes, hoje não, uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente e a vida vai ficando para depois, um dia eu mudo de emprego, um dia eu digo que eu gosto dela, um dia eu faço essa viagem, um dia eu vou ser voluntário nesse projeto, acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder, acho uma tragédia viver de aparência, acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade, acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia, a morte não é uma tragédia, tragédia a morte não é uma tragédia, a morte não é uma tragédia, nunca é uma bịa, clearer o que tem Amém.